Dá-me a vontade de te ter a meu lado Vendo-te olhar para mim Sei que estou apaixonado Mas não posso ficar assim Deitado no rochedo canto para ti Como um pássaro livre que voa sem fim Porque é que a vida nos trama Quando alguém se ama Ter de partir e não poder sorrir Porquê que choras? Porquê que dizes o meu nome? Sem nunca me poderes tocar Tenho saudades de te ver Vontade de te abraçar Sozinho tocando uma guitarra junto ao mar Recordo-me de ti Imagino porquê a tua cara flutuar Porquê que a vida nos fascina Tantas vezes nos domina Acreditar que no amor Não se sente dor Mas é mentira 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 Tenho saudades de te ver Vontade de te abraçar Sozinho tocando uma guitarra junto ao mar Recordo-me de te abraçar Imagino porquê a tua cara flutuar Porque é que a vida nos fascina Porque é que a vida nos fascina Tantas vezes nos domina Acreditar que no amor Não se sente dor Mas é mentira 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 Mentira